Está chegando o dia de voltar a ser criança! Neste sábado na Nação FPC, às 4h45 da tarde, culto voltando a ser criança! E pra animar a festa, ministrando a palavra a um dos melhores DJs gospel do Brasil, DJ Adelson da Igreja Batista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto